Fala minha galera, professor de Titi com vocês mais uma vez, queridos, olha que vídeo massa hoje Raiz quadrada de 48 ao quadrado menos 40 ao quadrado, como é que resolve, Titi? Chegou nesse vídeo, não tá inscrito no canal? Se inscreva no canal, Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos Ative o sininho para receber as próximas notificações E galerinha, não deixe de comentar no vídeo Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube Proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática Beleza? Tamo junto com o Titi? Fique comigo até o final desse vídeo, hein? Vamos lá, muito bem Como resolver isso aqui, gente? 48 ao quadrado, aí lá, 48 vezes 48, ficar fazendo os cálculos aí na mão, né? Agora imagina se esse número fosse um número grande, entendeu? Cento e pouco, duzentos, mil e tanto Você teria um trabalho muito grande para resolver Então nós vamos fazer um andamento matemático usando regrinhas de fatoração É muito fácil Vamos lá, Titi O que é isso daqui? Olha 48 ao quadrado, menos 40 ao quadrado Titi, vou te lembrar aqui no cantinho, vem comigo, olha só Tem uma regrinha, pessoal, da matéria de fatoração Chamada diferença de dois quadrados, ok? E quando eu tenho assim, ó A ao quadrado menos B ao quadrado Que é o caso que está acontecendo aqui, está vendo? Negativo, porque é a diferença de dois quadrados Você vai ter uma resposta desse jeito, pessoal, olha Dois parênteses, um positivo e negativo Você tira a raiz do primeiro que vai dar o A Coloca aqui e coloca aqui Você tira a raiz quadrada do segundo aqui, ó Que vai dar B, coloca aqui e coloca aqui Então se eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado Eu tenho a regrinha que diz que pode ser A mais B vezes A menos B E é isso que nós vamos fazer aqui, pessoal Então olha só como é que nós vamos resolver, ó Nós vamos pegar esse camarada e vamos fazer o seguinte Nós vamos calcular uma diferença de dois quadrados disso aqui, ok? Então vamos botar assim, ó Se eu tiver aqui, ó 48 ao quadrado menos 40 ao quadrado Como é que vai ficar isso daí? Vai ficar desse jeito, ó Acompanha o titio aqui no vídeo, ó Você tira a raiz quadrada do primeiro aqui Que vai dar 48 E vai colocar aqui, ó No primeiro aqui, ó Nos dois parênteses, beleza? Depois você vai tirar a raiz quadrada do 40 Que 40 ao quadrado, né? Que vai cortar, vai sair o 40 Aí você bota mais 40 aqui E bota menos 40, entendeu? Então desenvolvendo isso aqui Fatorando, aplicando a regrinha Vai ficar desse jeito Então nós vamos ter aqui, ó Vamos lá, ó Vamos ser aqui, vou botar aqui Raiz quadrada de Vai ficar 48 Mais 40 Vezes 48 Menos 40 Tudo bem? Dentro dessa raiz quadrada grandona aqui Vamos mais um pedacinho aqui pra gente, ó Vamos lá, ó Raiz quadrada de 48 48 com mais 40 Dá 88 Vezes 48 menos 40 Dá 8 Ih, titi, tô ficando meio agarrado, hein? Não, não Fica frio Tá tudo tranquilo Vou mais uma linhazinha aqui Agora, sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou pensar na malandrade Olha bem Eu sei que 88 Se eu der uma desmontadinha nele aqui Sabe o que vai ser 88? Vai ser 8 Vezes 11 Não é isso? 8 vezes 8 dá 88 Beleza E eu tenho aqui, ó Vezes 8 Tinha aqui do lado Ah, titi Entendi a malandragem Porque agora eu posso pegar esse 8 Multiplicar por esse 8 Não é verdade? Então, continuando o exercício aqui Vai ficar o seguinte Preste atenção, ó Raiz quadrada de 11 Vezes, ó Ó 8 vezes 8 Dá 8 ao quadrado, pessoal Ou pode botar 64 Dá no mesmo, né? Só que aqui, ó Eu já enxergo o que direto Que como eu tenho um produto aqui Dentro da raiz Eu tenho uma propriedadezinha Que diz, ó Que cada camarada desse, gente Pode sair com a raizinha pra ele Ah, titi Estou lembrando dessa propriedade sim Aí, olha bem Aqui não tem 2 de raiz quadrada? Você corta esse 2 com a raiz E esse 8 vai sair O 11 não O 11 vai ficar preso dentro da raiz Então, você vai ter aqui Um 8 Vezes Raiz de 11 Terminamos o nosso exercício Viu, galera? Que exercício massa Gostou demais desse vídeo aí, ó Tamo junto, hein? Aguardo vocês Até os próximos vídeos Um abraço E fiquem com Deus Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!